E o prazo para inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, termina na próxima terça-feira. A prova foi criada para permitir que médicos estrangeiros trabalhem aqui no Brasil e, desta vez, estudantes que cursam o sexto ano de Medicina também vão fazer o exame. O objetivo dessa medida é verificar se a prova está de acordo com o que é ensinado nas universidades brasileiras. O Revalida será no dia 25 de agosto e as inscrições devem ser feitas pela internet no site do Revalida.